Olha, vamos agora receber duas estrelas do humor. Eles que juntaram-se a TV, agora são nossos colegas. Meu, eu nunca pensei, de facto, existem coisas inimagináveis, não é? Eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas o Reply é nosso colega. Yeah. Reply e Imperador! Agora você está com expressão, agora. Não percebeu o quê? Meu colega. Não, não, deixa eu ver. Me dá esbarra, está começando a falar com o Google. Boa tarde, meu colega. Boa tarde, meu quê? Meu colega. Boa tarde, colega. Boa tarde, meu colega. Boa tarde, minha colega. Zuzu! Mãe, Reply. Olha, olha, só estou espanhol. Ah, é? Mãe, Reply. Você está sempre a molhar o lábio, por quê? Eu sou sexo, meus colegas. Olha, estou todos os colegas aí, tratava-se se esmentou com a minha espécie ou não? Quem? Mas já passou. Mas já passou. Galera, estamos a falar porque eu não posso entrar de chinelo. Os pergunte aí. Os croquis, quando vem, não vem da carção? Sim. O Igor Benza não as estou a apresentar com as tatuais. Os pessoal lhes fala. Mas você tem que comparar com o Igor. Eu tem que comparar com o Igor. São uns colegas, óbvio. Mas já passou. Qual é o teu problema? Estamos no ar, estamos a trazer o problema de fora. Te desolhei bem. Sais fora, vai e vem. Eu peço desculpa. Mas o replay. Mas você, então, mais o replay. Mas tu, em rede nacional, milhares de pessoas a te verem. Tu queres ameaçar aqui os canados? Não, não lhe ameaça isso. Tentando me meter e esbarra, não mais em estrada. Já passou o replay. É. Já falaste isso, Rafael. Já falaste isso, Rafael. Já falaste. Já falaste. Já falaste isso, Rafael. Já falaste isso. Então, eu meto umas partes e estapo. Só assisto a duas partes. Assim, quem é que você não assiste? Não, não. Eles falaram... Ele ontem me falou que ele é fã dos doutores Patrick. Os zulecas falaram que são mais fãs. Então, assistam só as pessoas mais fãs. Os fãs... Os fãs se assistem. Por isso é que eu também, quando chego à tua parte, mudo de canal. Fico só com a Imperadora. Pronto, Moscota. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Tu não és um bom exemplo, tu. Exportando é que nós trabalhamos nos mesmos sítios. É quem exporta. O homem não exporta muitas coisas. Trabalhamos no mesmo sítio. É. Os seus colegas. Os trabalham aqui. Sim, mas eu posso te tirar daqui agora, sabe? Duvido. Desconhece? Desconhece Juju? Calma. Quem me chamou Juju? Qual é o teu problema? Eu não falei Jujufão assim. Ronyal. Na Ronyal. Igor, eu estava lá. Não falei o teu problema. Desculpa. Ninguém te chamou? Jujexi. Juju. Qual é o teu problema? Eu... Estás rir? Ele queria falar o bosse Paulo Julião. Tu tens que te chamar bem. Doutor Paulo Julião. Sim, é isso que ele queria dizer. Não, todas as pessoas não podem ser iguales. Vocês já chamam assim. Eu não posso fazer chamações diferentes. Vocês não são da mesma confiança de chamar Jusex porque... Calma, 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 calma. Minha escolha, és bom? É mons irmão. Mons agente. Os ouro. Os relógios. Mês comprou os punhos, estás bom? Não, não tá bom. Não, mas também não tem razão. Ele tem razão. Ela tá te falando que ele é fã do Igor Spencer. Os picôs e as tatuais, minha mãe, elas pagou. Mas o imperador, mas ele também tem razão. Estás todo bonito. Olha ainda o outro comentário. Estás com dois relógios, o outro vem com dois. Dois relógios, nenhum ele tem. Estrelafone, estrelafone, estrelafone. Estamos a investir. Investir, eu tô esnu. Investir com a roupa, eu tô esnu. Investir, fica calma. É um processo. O cantor não pode aparecer assim já. Mas o agente é que tem que aparecer assim já. Não, por causa das negociações. Se ele aparecer bonito, não haverá empresário que vai lhe apoiar. Tem que aparecer assim. Minhas mães, sabe, não nos falam nada. Fica calma. Aqui estamos no programa. Estamos no programa. Se tem as polícias, somos irmãos. Eles comem mais que eu. Oh, que escanto. Fica calma. Fica calma. Eu vias mostrar as minhas músicas novas. Mas, calma, replay. Oi, imprado. Mas, precisas de ter três telefones. Sim, é... Um é para negociações? Tem, tem. Um para negociações volates. É? É... Continua, faixa. Outro para negociações do bungler. E outro é para as pequenas. As pequenas? Já tens pequenas? É, temos pequenas. Tens, bueno. É mais que as a fazeres fila. Mas por causa dos cantores. Por causa... É lá nas falelas ganhas dinheiro. Foi as tuas no ensino. Me deram só hambúrguer. É. Eles ficam... Com dinheiro. Também não vou se esborrar como eu vi cantar. Não sei se as plateias podem me ajudar a cantar. Sim. As minhas novas músicas. É. Oi. Ai. Oi. Oi, ai. Oi. Oi. Para. O que é essa? Não, isso é o intro. Você não tem juízo? Não, Igor, isso é o intro da música. Eu vou falar contigo. Ok. o doutor o doutor o doutor o doutor patrick meu amigo eu não gosto muito quando vem o doutor patrick porque eu não gosto de partilhar o mesmo palco com ele né só para partilhar com o replay porque o doutor patrick é um bocadinho egocêntrico ele de certa forma tenda a puxar sempre brasa para a sardinha dele e eu de facto fico aborrecido com isso engocêntrico é teu pai você já falava uma sábado vá mais pro meu doutor o cabelo deles a distúrbio bonito ou me pôr e o que é o que é o que é o fã e o caralho Você é Nenê, tá bom? Eu tô, doutor. Você é bonito. Não é Nenê. É Zuleika. Tá bom, é Nenê. Não é Nenê não, doutor. Mas o Nenê é a forma do carinho do Saman, tá vendo? Igor. Grande cabelo. Barbundo. Eu, se era mulher, ficava tão namorada. Porque eu te morro, tá vendo? Você me vive. Eu comi o sangue com você mesmo, tá passando assim junto. Você um dia perde sangue, pega no tubo, se liga, te dá. Eu sou toda família, então, pra aproveitar. Fala do show. Fala do show, fala do show. Eu, doutor Patrick, tô fazendo toda a produção do show do Arthur Cooperador. Não, imperador. O inimigo agora é outro. O inimigo é outro. Nesse sábado, dia 12, no CCB. É ilusão, é grande aí. Não. É o nosso sonho, e nós vamos na fé, vamos conseguir lotar a sala. É sonho. Então, pra quem quiser adquirir os ingressos, pode ligar para o 923, 923, 92, 85, 23. Repito, 923, 92, 85, 23. É essa vez, é aqui no CCB, outra vez é no coisa. 11 de novembro. Não, 11 de novembro não. Cidadela ainda. Não, se falei poupa em seu, C4P do em seu, agora estão de comparar. Depois comparam com nós, façam três de luta. Ok. Mas o doutor, mas o doutor, mas esse cabelo então, mãe? Não, é meu. Todo canto do corpo tem cabelo. É meu mesmo direito. Doutor, qual é todo canto do corpo tem cabelo? Não, tem também aqui, tem aqui. Não é cabelo? É, professor. Não perca um grande show, o último grande show do ano, Arthur, Pope e Imperador. Imperador. É do Rap Live. É porque o hoje é teu. Você que sabe se vai com quem? Tá bom. Vai com a mulher dele. Vai com ele. Mas se você ir com um amigo melhor, porque tem tanta pessoa que eu não dou com ele. Meu inimigo é até no fim. É. Não, José Patrick, é por isso que eu gosto mais do Rap Live. Não, a Zulek, a Zulek, tu tens que te consultar com ele. Ah? Não faz isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não faça isso. Eu também da cabina. É. Porque eu, 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 eu cojo. Minha, quando mamãe tava grávida, avião tava passando cabina. Eu nasci no cabina. Mas o, o, aposou no Luanda. Ah. Então é assim. São intrujão, pai. Não vale a pena consultar com ela. Doze províncias. Me procura. Eu faço tudo. Terapia, faz tudo. Se formaste aonde? Não, pra ser boa mulher. Se formaste? Pra não rabosentar, pra não gritar com o homem. Homem precisa cabina. Aí sim, pode lhe consultar. Mas isso tem que ter terapia. É terapia. Porque vocês mulher aí veem também quando já tá com tão raiva. Homem só bateu assim perna. Ah, na chegada me estrecha. Toda honra. Não, ele só bateu perna. Ah, já amei. Mãe, obrigado. Uma salva de palmas pra eles. Obrigado. Olha, tem uma das meninas aqui é fã e ela gostaria de dar um abraço. Vai lá dar um abraço, vai. Vai então, Karina. Ok, ok. Tchau, sou. Sou pra convenção. Obrigado. Muito tarde. Tem que lidar terapia. E o imperador também como é que levanta seu destino? É batido. É batido. É batido. Vamos pôr igual. Uma salva de palmas. Até já. Oh, tu sabes muito. Tchau, tchau.